E aí gente, tudo tranquilo? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft Pocket Edition Emulado no PC, galera, infelizmente Porque eu não tenho um celular Ok? Por enquanto, mas daqui a um tempo Eu vou ter esse celular, ok? Mas galera, fora isso, a gente Começou uma nova Uma nova Uma nova aventura aqui No Minecraft Pocket Edition Galera, que eu tô louco pra continuar Com vocês, mano, simplesmente Essa vai ser a melhor série E eu decidi nem fazer nada, galera Porque justamente eu quero fazer Tudo com vocês, mano, tudo, exatamente Tudo, eu não tô muito afim de jogar Sozinho, Survival aqui Sem mostrar nada pra vocês, eu gostaria muito De mostrar as coisinhas que eu fizer Aqui pra vocês, o que vocês acham? Claro que algumas coisas eu vou Fazer sozinho, em off, né, tipo Minerar essas coisas, pra não ficar muito chato Não ficar aquele negócio, meu Deus do céu Estruquezinhos Extreme, você só Faz isso, então eu vou dar Um jeito de fazer as coisas Fluírem nessa série Claro, com tudo aquilo lá que tinha Na nossa antiga série, né, velho O cantinho dos inscritos Tudo, velho Vai ficar muito lindo Essa série Nossa senhora, mano Essa série Lugar perfeito Achamos o lugar perfeito, galera Achamos Aí tá pra eu Achamos o lugar perfeito Aqui, velho, já era, mano Pegamos lá, pegamos lá Mano, esse daqui é o melhor lugar Cara, que lugar lindo, velho Claro que tem aquele negócio ali Então a gente vai um pouquinho mais pro lado Pra ver se a gente encontra um lugar sem Sem o pântano, né Porque eu não gosto de Muito de pântano Vem cá Vem cá, sua macraia Pelosa, matamos a bichinha Olha só Eu acho que aqui É um ótimo lugar Pra fazer a nossa casa Olha que lugar lindo, velho Que lugar Não A gente precisa fazer a nossa casa Virado pra cá Pro pôr do sol Cara, que coisa linda Gente Achamos O nosso lugar, velho Achamos 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 o nosso lugar Vai ser aqui Onde que a gente vai construir Tudo novo, gente Mano Que felicidade, velho Na moral, mano Caraca Que bacana, galera Galera Espero que vocês gostem Desse lugarzinho, mano Gostei muito E vou usufruir dele, ok Então, mano Já vai deixando seu like aí Porque o último vídeo Foi muito Mas muito bem recebido Por vocês, ok Então, sério Avalie novamente o vídeo Porque isso vai ajudar muito Aqui o estuquinhos Extrêmeos Ok Então, vamos que vamos Vamos fazer uma pequena Cama aqui Uma linda cama Uma série Lepicama Vamos colocar a bichinha aqui E vamos fazer o seguinte O pessoal falou Para eu vir aqui E depois em vídeo Aí depois Configurações de vídeo avançada Detalhes do céu Perfil Pocket clássico O pessoal pediu Para eu colocar No modo clássico Eu não faço ideia Do que mude isso aqui Ah, tá, tá Agora entendi Ah, beleza, beleza É, normal Quase nada Muda quase nada Só as coisas Que a gente já está Bem acostumado, né Não What the fuck What the fuck What the fuck Eu não sabia disso Eu não sabia disso Mano, sério que nessa versão Tem Tem isso Sério, gente Sério Na moral Tem isso Aí, eu vou morrer Sério que tem isso Na versão Tipo O zumbizinho Em cima De uma De uma Eu não estou acreditando Mano Incrível Eu não sabia disso Sério Gente Eu não fazia ideia De que isso era possível Mano Acho que nem no de PC É possível Sério Porque eu jogo muito de PC Jogo survival E muito no de PC E nunca vi tal coisa Achei Achei genial E isso aqui que fizeram Foi muito genial Adorei Vamos pegar um pouquinho De XP Que é sempre bom Mas não com Creeper Olha Que isso aqui Virou festa agora Está nascendo A qualquer hora O bruxinha O que você está fazendo aqui E não me joga poção Você está tomando poção Então Não me joga É sério Sai daqui Para de tomar Para de tomar Poção Essa Essa maluca Não para de tomar poção Matamos Olha Ganhamos Nossa Ele está equipado Com alguma coisinha Eu quero o capacete Daquele maluco Só que eu vou Me ferrar um pouquinho Mas a gente tenta Ah não Ele estava sem capacete Eu estou viajando O que eu estou Ai Ai Wtf Mano Eu vou morrer Não 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 Eu voltei tudo Gente Eu voltei tudo Não acredito Eu vou ter que ir Lá em casa de novo Galera Pera aí Deixa eu voltar lá Ok galera Depois de meia hora Consegui chegar aqui Mano E o esqueletinho Ainda está aqui Bem serelepsom Bem sapiente Aqui Não me mata de novo Pelo amor de Deus Não me mata Não me mata Sai daqui Já me irritei Já estou me irritando Não quero me irritar não Não quero soltar paz Tá bom amigo Beleza Então vamos colocar Minha cama aqui Minha cama já está aqui Né velho Eu que não fui dormir de bobo Né velho Não sei Não sei porque eu não fui dormir Mas tudo bem gente Essa vai ser Ah 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 Que legal Eita Meu Deus do céu Ok Legal Aperta aí E tipo Se eu segurar Não pera Como é que eu Vou fazer isso daqui Como é que Ah Vai ser difícil Para eu me acostumar Com isso daqui Mas tudo bem Mas beleza É um jeito diferente Ok Tá Dá de fazer as coisas É bacana É bacana Só que como eu estou usando Um PC Fica bem mais difícil Para mim né velho Será que vocês me entendem Porque eu tipo Ou eu carrego as coisas E clico Ou eu simplesmente coloco Spawnou um cavalo lá Vocês viram que Spawnou o bicho ali mano Sério Que bacana velho Spawnou o bichão ali Nem tinha visto mano Mas tudo bem Já que spawnou A gente aceita né velho Foi que nem aquela vez lá Que spawnou aqueles cavalos Aqueles cavalos bizarros Lá no meu mundo velho Que bacana Olha ele tem muito coração E também tem outro cavalo Aqui do lado Que deve ter mais coração Do que ele né Porque normalmente Cavalo branco Tem mais coração Do que os outros Eu acho Não sei Ah não Entira Errei Errei Sai Sai cavalo Sai daqui mano Pera aí Deixa eu pegar esse corinho aqui Que é sempre bom né galera Mas sério mano Eu vou cavar agora pra baixo mano Pra ver se a gente tem a sorte De estar embaixo De uma mina abandonada Porque aconteceu isso Na nossa última série Então eu vou fazer isso Eu vou arriscar Na real eu vou pegar Essa maçãzinha aqui mano Porque é sempre bom né Sempre bom pegar Uma maçãzinha bonitita né mano Já que a gente dormiu aqui Já tá tudo perfeito mano A gente vai fazer uma coisa mano Eu não tô gostando muito Desse estilo aqui não velho Eu prefiro na real O do outro jeito velho Então vamos voltar Pro outro jeito mano Que eu achei mais divertido Do que esse daqui velho Na moral Não sei vocês não Mas eu gostei do Do modelo de Pocket Edition Aqui ó mano Fica bem mais fácil mano Por que o pessoal Quer daquele jeito Não entendi mano Gostei e quero desse jeito Ok Vamos guardar todas as nossas Coisinhas aqui Que vai ser melhor pra gente Né porque ninguém quer Não Eu vou levar isso daqui Daqui que eu vou precisar E beleza Tá perfeito galera Vamos Ah não Vamos levar também isso aqui Ah vamos Vamos assim galera Vamos cavar agora pra baixo mano E já era mano Pra ver até onde Que a gente consegue E tipo Eu sou louco mesmo velho Eu vou cavar assim Desse jeito Se a gente cair na lava Caguei mano A gente vai cair numa lava Mesmo assim Ai Deus Eu ouvi uma lava mano Eu ouvi uma lava E decidi agora Cavar assim De ladinho assim mano Pra eu não morrer né velho Porque eu acabei de ouvir A famosa lava Que nos mata mano E eu decidi Liguei aqui Que é morrer Tão cedo assim da vida Olha gente A gente achou uma caverna velho Cara o que será que Essa caverna tem pra gente Olha Meu Deus do céu Que caverna é essa aqui velho Que caverna é essa aqui gente Mano Que cavernosa é essa aqui Mano Eu realmente espero que tenha diamante aqui Porque na minha última série Era extremamente difícil De achar diamante Mano Olha isso Olha essa caverna aqui Que absurdo velho Que caverna linda Mano adorei velho Vamos pegar esses lápis lazules Porque eles nos dão muito XP E eu queria muito estar com uma Uma picareta de ferro agora né mano Se bem que a gente pode fazer Eu acho que a gente vai fazer Essa picareta de ferro E vai deixar aqui esquentando Ah eu trouxe minha fornalha velho Nossa que ótimo Mano vamos deixar ela aqui velho Vem aqui ó E vamos colocar Só apenas três aqui mano E já vamos procurar outras coisas né mano Vamos por exemplo aqui ó velho Já ia aqui pro outro lado Porque eu quero ver o que O que nos espera aqui Opa Nos espera um zumbi ali ó velho Vocês já viram a perninha dele Espero que não Ó tá com uma achadinha Maluco Você tá pensando que tu é quem Não Na moral Sai O cara dropou ainda um Mano eu falo uma achada isso aqui né Desculpa gente Nossa mano Uma pá de ferro quase podre né mano Nem pro cara fazer uma Uma pazinha de ferro melhor pra mim né velho Nossa fiquei triste agora mano Na moral Vamos fazer tudo isso aqui mano E beleza Ah lá ah lá o bichão O bichão vindo de novo né Fica Fica Ai isso Safado mano Os cara tenta me matar né velho Mas não vai conseguir Não vai velho Porque o estuquezinho Os extrema aqui é bom mano E galera se você tá curtindo O vídeo Por favor já avalie o vídeo Deixa o seu like agora mano Certo Vamos bater o recorde de like Nesse vídeo mano Sério Se vocês querem que essa série continua Simplesmente deixa o seu like velho Eu sei que é chato ficar pedindo toda hora Mas é um jeito pra eu continuar sério mano Porque eu amo Quando vocês apoiam muito os vídeos Ok Então se você puder apoiar mais esse vídeo aqui Quanto mais melhor galera Entende Então vamos lá pegar esses ferros aqui E fazer todas as nossas coisas Que a gente tem que fazer agora E não vai ter como né Porque eu não tenho Não tenho Droga mano Eu não tenho É É madeira suficiente mano Porque eu fui ter a ideia de fazer tocha né velho Aí eu não tenho madeira Olha achamos obsidian aqui Temos um lugar de obsidian O que é bom E temos esse lugarzinho aqui Muito amedrontoso Né Que eu não tô muito afim de conhecer não velho Olha só essa caverna mano Caraca que acaba aqui Eu pensando que era uma caverna mó da hora né Mas não É uma caverna meio podre aqui Um cozido de cavernosa Mano não acredito Sério que acaba Ah mano para né velho Ah mas beleza né galera A gente sobe novamente aqui mano Eu tô subindo pelo lado certo né Tô subindo pelo lado certo E já está anoitecendo novamente galera Meu Deus Esse mundo aqui anoitece muito rápido velho Lembrando galera A Namorada Perfeita agora Que é uma série que eu posto todos os dias aqui no canal Agora mudou de horário Então ela foi pras 11 horas da noite Então se você quer assistir ela 11 horas da noite Ela tá aqui no canal velho Todos os dias ok Tá muito bacana A Namorada Perfeita Daqui a pouco eu vou conseguir A famosa namoradinha né mano Quem sabe né velho Ah não tava anoitecendo não Mas galera eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário Um favorito Se você viu o vídeo até agora Comente hashtag cavalo Aí nos comentários Então é isso Muito obrigado por assistir até agora E fui Beijo Beijo Um advantages Um Eu Um 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 Legenda Adriana Zanotto